Música Edição do jornalista João Filipe Cruz. Bom dia João. Quais são os títulos do Vamos à Bola e vamos aos jogos de hoje? Bom dia. É inevitável. Vamos falar de Anemias Queta. Fez história. É o primeiro português na NBA. Falamos também do Benfica e da entrevista de Rui Costa na noite passada à DVI. Diz que ninguém está acima do clube e que foi por isso que assumiu o cargo de presidente dos encarnados. Também falamos de Jogos Olímpicos. Claro está. Mais uma madrugada difícil para os portugueses, mas com uma grande vitória para a vela. Uma vez mais, bom dia João Filipe Cruz. Começamos o Vamos à Bola de hoje com o basquetebol porque fez-se história na NBA, Anemias Queta, é o primeiro português a chegar à liga norte-americana de basquetebol. Do Barreiro a Sacramento. O poste português de 22 anos foi escolhido na 39ª posição e vai jogar nos Sacramento Kings. Foi preciso ouvirmos 38 nomes, mas o 39º era mesmo o que queríamos ouvir. O de Anemias Queta, formado no Barreirense, é o primeiro português de sempre a entrar na NBA. A escolha acabou por não surpreender o basquetebolista que confessa que os Sacramento já tinham ficado com boas impressões. Eu senti que foi um bom treino para mim, acho que foi um dos melhores que tinha feito e da maneira como o feedback que eu recebi na altura deu-me a entender que eles precisavam de um jogador com as minhas características e a partir daí era só esperar e ver se seria escolhido por eles ou alguém mais cedo, não era. Anemias Queta tem declarações à Sport TV durante esta madrugada e o basquetebolista português acredita que vai trazer mais valias para a equipa e espera mostrá-lo em campo. Acho que sim, acho que podia ter minutos com uma boa equipa, ter uma equipa jovem. Somos muito, iríamos ter um core muito jovem, tínhamos os bases, eles necessitavam de defesa e este ano departaram o Don, o Davion também, por isso acho que esta equipa estaria a melhorar nos aspectos que necessitava com a nossa entrada. Já se fala e em bom português, finalmente na NBA Anemias Queta faz história, ele que disse ainda que tem espaço para crescer e não tem dúvidas que é apenas uma questão de tempo para construir uma carreira nos Estados Unidos. Tem agora até outubro para se preparar e para representar Portugal na maior liga de basquetebol do mundo. Depois de Carlos Lisboa na década de 80 e de Betinho em 2007 terem ameaçado, Queta leva finalmente Portugal à NBA. E de recordar que na WNBA, a Liga Femenina, já contámos com duas atletas portuguesas, Mary Andrade e Tisha Penicharo. Boa sorte para este atleta Anemias Queta, o primeiro português a jogar na NBA. Falamos agora sobre Benfica, Rui Costa diz que ninguém está acima do clube e que foi por isso que assumiu o cargo de presidente dos encarnados. É o que adianta o dirigente do Benfica. Entrevista na noite passada à TVI, Rui Costa diz que alguém tinha de assumir a responsabilidade de liderar o clube. Naquele momento pouco importava o Rui Costa ou pouco importava o Luís Luís Vieira. Naquele preciso momento. Importava sim a defesa entre as agentes do Sporting do Benfica e foi isso que eu fiz. E não estou arrependido disso, até porque tenho a certeza absoluta que o Luís Luís Vieira faria o mesmo comigo. Porque apesar das ligações pessoais e apesar do reconhecimento que nós temos uns pelos outros, nenhum de nós está acima do clube. E naquele preciso momento o clube precisava de ser defendido, precisava de ter alguém que assumisse a responsabilidade de liderar o clube naquele instante e que não deixasse um vazio entre presidentes. O presidente dos encarnados garanta ainda que não fala com o Luís Felipe Vieira desde o dia anterior à detenção e afirma que ficou surpreendido com os acontecimentos desse dia. Evidentemente fiquei perplexo. Assim como qualquer pessoa que lidasse com ele ou até mesmo qualquer benficista jamais poderia esperar passar aquela quarta-feira, jamais poderia adivinhar ou sonhar que naquele mesmo dia que acordei para desempenhar o meu trabalho no Seixal, no Benfica Campos, que o dia acabasse da maneira como acabou e que o presidente Luís Felipe Vieira acabasse por ser detido naquele dia. Já questionado sobre o facto de não ter mencionado o Luís Felipe Vieira no discurso de apresentação enquanto presidente do Benfica, Rui Costa garante que o antigo líder dos encarnados não foi esquecido nessa entrevista à TV e o atual presidente das águias se recusa também ser um príncipe herdeiro, mas afirma que agora não é a altura para falar de eleições. E os jogos da Taça da Liga agendados para amanhã vão ser adiados para domingo, para que possam ter público nas bancadas. O anúncio foi feito pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional em declarações à agência Lusa, Pedro Proença, adianta que a decisão serve para premiar os adeptos. É evidente que ainda não é dentro da dimensão que nós queríamos. E penso que vimos nesta altura premiar o esforço de muitos que trabalharam para que isto fosse possível. E portanto, durante estes quase 13 meses em que ficámos inabilitados de poder ter público nos estádios, isto é um prémio para aquele que é o 12º jogador da nossa equipa e que é o público. As declarações do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, que adianta que os jogos da Taça agendados para amanhã são agora adiados para domingo, dia em que as competições profissionais passam a poder ter até 33% da lutação nos estádios. É o que vai acontecer também amanhã com a Super Taça, que vai contar com o público e também com os tais 33% de adeptos nas bancadas. O Estádio Municipal de Aveiro vai estar a um terço para receber o campeão e também o vencedor da Taça de Portugal da temporada passada, Sporting. E Sporting de Braga tem encontro marcado para um quarto para as nove da noite. João Pinheiro vai ser o árbitro desta partida, que vai poder seguir aqui a par e passo na Rádio Observador. Com o relato do João Filipe Cruz, contigo João e também com o Ricardo Loureiro, comentários de Gabriel Alves e Pedro Henriques, uma emissão especial que vai poder acompanhar amanhã depois do Jornal das Oito. E o Santa Clara está na terceira pré-eliminatória da UEFA Conference League. A nova competição europeia da UEFA, os açorianos já tinham vencido, o Scupi por três bolas a zero na Macedónia do Norte e ontem em São Miguel voltaram a vencer esta feita por 2-0. Eliminatória irrepreensível dos comandados de Daniel Ramos, os golos foram marcados por Carlos Júnior e Miquel Villanueva. Na terceira pré-eliminatória da UEFA Conference League, o Santa Clara vai defrontar o Olímpia de Liubliana, que esta noite ultrapassou os malteses do Birkircara e também garantiu o apuramento para a fase seguinte da competição. E está na altura de virarmos atenção para Tóquio. João, vamos aos jogos. E João, depois da primeira medalha ontem, mais uma madrugada difícil para os atletas portugueses, com destaque, no entanto, para a vitória de Pedro e Diogo Costa na vela. Venceram os irmãos Costa. A quinta regata alcançaram um resultado que permitiu darem um salto importante na classificação geral. Da classe de 470 saltaram para o 12º lugar. A dupla portuguesa terminou com 7 segundos de avanço sobre os turcos, que foram segundos classificados, e com 13 segundos de diferença para a dupla sul-coreana, que fechou o pódio. Diogo e Pedro Costa voltam à ação na madrugada de sábado para domingo. Mas é como diz o João Miguel, foi uma madrugada difícil, um início de manhã também muito difícil. Na canoagem, Antoine Lounet caiu nas meias-finais de K1 Slalom. No Judo, Rochelle Nunes não conseguiu embalar depois da medalha de Jorge Fonseca ontem. Foi eliminada na segunda ronda dos mais 78 quilos pela número 1 do mundo, a cubana Idalis Ortiz. E no atletismo, no primeiro dia de atletismo, Lorraine Basolo falhou o apuramento direto para as meias-finais. Ficou em 4º lugar na sua série. E que portugueses vamos ter em ação ainda hoje, João? No atletismo, temos ainda Patrícia Mamone e Evelisse Veiga na qualificação do triplo salto feminino, pouco depois das 11 da manhã. Pelas 11h25, entra a ação Oriol Dongmo na qualificação do lançamento do peso feminino e às 11h30 a vez da seleção de handball jogar frente à Dinamarca, sabendo que o Bahrein venceu o Japão e está empatado com Portugal em 4º lugar com 2 pontos. Mas os portugueses têm vantagem no confronto direto e sabem que, mesmo se perderem frente aos dinamarqueses, basta vencerem os japoneses na última ronda do grupo para garantirem a presença na próxima fase. É o fecho do Vamos à Bola e Vamos aos Jogos com a edição do João Filipe Cruz. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto. A Rádio Observador online Obrigado.